Para fazer o plantio eu vou utilizar esse vasinho aqui de 30 litros, você pode usar um balde maior aí, um vaso maior também, eu fiz furos aqui no fundo também, ok? Para facilitar a drenagem, afinal a maçã gosta de um solo bem drenado. Aqui eu vou utilizar papel higiênico mesmo para tapar esses furos aqui, para quando eu regar minha plantinha não sujar o chão e a patroa não brigar comigo, né pessoal? Quem gosta de sujeira? Não dá, né? Então eu coloquei em fundo aí, em todos os furos, beleza? Perfeito! Aqui para ajudar na drenagem eu vou utilizar argila expandida, pode usar brita, caco de telho, o que for melhor para você, tá? Eu vou utilizar em torno aí de 5 centímetros de material de drenagem no fundo, tá? Olha só, para fazer o plantio dessa mudinha aqui a gente vai utilizar esse substrato aqui que eu preparei, tá pessoal? Que é digamos assim, a terra que eu vou utilizar, vocês estão vendo aqui até uns grãozinhos de areia, tá vendo? Se aqui é areia grossa, coloquei 25% de areia grossa e 75% de terra, pode ser terra do seu jardim mesmo, beleza? Então o que a gente vai fazer? A gente vai começar a preencher o vaso aí e é muito importante você prestar atenção nessa altura aqui, ó. A gente colocou aqui, ó, em torno de 20 centímetros de substrato e agora eu já posso pegar a muda aqui para fazer o plantio. Já vou deitar ela aqui para mostrar para vocês um segredinho, tá? Como eu não quero abalar as raízes dela de forma nenhuma, vou pegar um estilete, fiz uma faquinha bem amolada, vou cortar o saquinho com bastante cuidado, tá pessoal? Para não cortar as raízes dela. Está vendo que o solo onde ela foi plantada é argiloso, tá vendo? Solo argiloso. Eu vou tirar com bastante cuidado, bastante carinho mesmo, tirando com bastante carinho, ó, saiu um pouco, mas não tem problema não, tá? Vou tirar ela aqui e vou compactar esse solo aqui, aproveitar que ele é argiloso, né? Esse despezo aqui, mas é difícil a gente conseguir pegar ele 100% inteiro, ok? Então, qual que é o macete que agora eu vou apertar aqui, ó, para firmar essas raízes aqui, ok? Firmei as raízes, o que eu vou fazer? Já vou fazer a incorporação dela aqui no vaso, né? Perfeito. Márcio, o que nós vamos fazer com esse solo aqui? Nós vamos completar o vaso exatamente com ele. Vou fazer o solo todo aqui e vamos completar o nosso vaso aí. Beleza. Perfeito. Na hora que chegar nessa altura aqui, nós já podemos utilizar esse restante, né? Esse solo argiloso aqui, nós já vamos dar uma compactada no solo. Deixar a molda aí perpendicular, ok? Vai ficar bem retinha e nós já podemos fazer a rega. Isso aqui vai ajudar a incorporação dos materiais do solo. E nessa altura também nós vamos utilizar esse carinha aqui, ó, NPK 10-10-10 ou 12-12-12. 12 partes de nitrogênio, 12 partes de fósforo, 12 partes de potássio. Aqui no caso é o 10-10-10. 10 partes de fósforo, 10 partes de nitrogênio e 10 partes de potássio. Como vocês podem ver, eu estou usando uma colher extremamente pequena, pessoal. Tem que ser assim, tá? Bem pequena mesmo, que é aquela colherzinha do café. Você vai pegar uma colherzinha, ok? E vai distribuir longe, bem longe do tronquinho da sua molda, ok? Isso aqui vai ser importante para reforçar a molda e para ajudar ela no florescimento, ok? Agora nós vamos completar, dar algum lado, beleza? Vamos dar aquela compactada de novo, usando o peso do corpo, ok? E para deixar o nosso vaso bonitão, eu vou utilizar aqui um pouco de argila escondida. Vou sentar ela aqui e já vou fazer a rega de novo, ok, pessoal? Perfeito. Porque hoje eu vou mostrar para vocês o resultado, como que ela vai ficar, né? Tá vendo que ela está até um pouco sentida? Eu vou dar algumas dicas para vocês conseguirem recuperar a molda também. Olha só, pessoal, ela ficou um pouco sentida, eu comprei ela, ela já estava assim. Então o que a gente vai fazer? Eu não vou deixar ela pegar sol diretamente aí durante 7 dias. Vou regar ela aí todos os dias, uma vez, na parte da manhã, para ela conseguir se recuperar. Márcio, qual maçã você recomenda para cultivar em vaso? E que aceite aí o clima quente, né? Você pode usar a maçã Eva, você pode usar a maçã Julieta, que são espécies aí que vão produzir bastante mesmo no clima mais quente. Márcio, e para fazer minha maçã frutificar? Quanto tempo que o pé de maçã demora para frutificar? Olha só, ele demora em torno de 3 a 5 anos para frutificar. E a idade que ele vai ter a maior produção vai ser aí a partir de 10 anos de idade. E para você fazer ele frutificar, é muito importante que você pode ele aí no início de inverno, para no início da primavera ele ter uma super floração e produzir bastante. E é muito importante que você adube ele pelo menos uma vez por ano com o NPK 12-12-12 ou 10-10-10, para você dar energia para fazer ele se desenvolver bastante. Márcio, posso usar adubação orgânica? Com certeza, eu não uso mais adubação química. Apesar de eu ter utilizado aqui, eu utilizei ela aqui com um recurso para dar uma carga a mais no desenvolvimento dela. Por quê? Pois ela ficou muito sofrida onde eu comprei ela. Ela era a última espécie. Se você quiser ter mais frutificação, é importante você ter mais de uma muda, pois a polinização cruzada vai fazer mais produção também. Ela fica super linda, pessoal, e produz bastante, mesmo que seja em vaso. Espero que você tenha gostado dessa dica aqui. Vem cultivar maçã em vaso também. Diga o que você achou do vídeo aqui para mim, pois eu sempre leio o comentário de todo mundo e sempre ajuda a gente a desenvolver bastante o conteúdo do canal. Gostou do vídeo? Deixa aquele like. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Aqui no canal do Quintin de Casa tem vídeo novo toda quarta e todo sábado, às 10 horas da manhã. Então, aquele abração aí para vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!